Música Música Minha vida, minha história, só fez sentido Quando eu te conheci, seus olhos, sua face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você Me acho, nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não é como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Say it both say Now that I'm trying to Talks to you and make you understand How all you have to do is close your eyes And just reach out your hands And touch me Hold me close, don't ever let me go More than once Is all I ever needed you to show Then you wouldn't have to say That you love me Cause I already know More than once More than once More than once More than once Eu não sou nada Sem você Sem você Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada